PVC e com o Edmundo. Eu acho que o Edmundo ouviu bem, ele parece falar, ele é questionável, mas o sentido não parece ser esse, né, Vilano? Ele tá certo, a gente tá chorando aqui. A explicação do Rodrigo Bueno, é a mesma coisa que ele dissesse não, mas o sentido é esse, o Edmundo tava cera. Não, eu não tô certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não, vocês estão sempre contra, sempre contra. A última palavra tem sempre que ser a do PVC. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro diretor lá e ele não te respondeu o que foi? A última palavra é o nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não, não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Não, desculpa, Edmundo. A gente teve três pessoas que tinham... Será que questionava ou inquestionava? Você só tá dizendo que os jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrujão. O Edmundo falou certo. A palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que, assim, na entrevista ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você me ouviu repetir aqui no intervalo mais de dez vezes. Edmundo, desculpe. Não, não desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, Pedro Sérgio. Edmundo, desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez. Espera aí, qual que é a... Eu não entendi. Você mandou uma mensagem pro Pinotti pra saber se vai cair do time. Não. Aí o Pinotti respondeu pra ele. Inquestionável. Não. Não, ele respondeu... Ele respondeu que... Não, não, não. Vamos lá. Vamos pro Patos. Essa última pergunta que ele tá querendo dizer é o seguinte. Depois que a gente ficou na dúvida aqui e a gente chegou... Eu não tive dúvida. A dúvida é de vocês. Eu não tive dúvida. Mas o Ilan teve dúvida. O Rodrigo Bueno teve dúvida. O Gustavo Villani teve dúvida. Eu tive uma dúvida. E eu disse que achei que ele engoliu uma sílaba. O que eu tava errado. Assim, ele falou questionável como você disse. Quando a gente ouviu no intervalo aqui, eu achei que podia tentar melhorar a compreensão pra mim. Pra mim. E mandei uma mensagem pro Vinícius Pinotti perguntando assim. A gente ficou na dúvida da sua resposta. Só por dúvida. Você respondeu a última pergunta que ele é questionável ou inquestionável? Aí eu disse pra ele em seguida. Questionável. Ouvi aqui e agora. Aí ele respondeu. O trabalho é inquestionável. É a resposta do Vinícius Pinotti pra minha mensagem no WhatsApp. Eu queria tirar uma dúvida. Apenas. Como o Ilan queria tirar uma dúvida. Como o Gustavo Villani queria tirar uma dúvida. Apenas isso. Continue com a dúvida. Eu não tenho razão. Acho que você estava correto. A gente pode entrar na questão do Rogério Senna. Que acho que o Rogério tem tido sempre o comportamento de procurar os números. E hoje ele falou em relação a técnicos anteriores, apontando os números dele como melhores do que os dos seus ex-treinadores. E ele pode citar a Balsa, Osório, a quem ele respeita. A porcentagem é. Agora, não tem como usar números a favor numa situação como a atual. Você perdeu por defensa e justiça a classificação na Copa Sul-Americana. Com um empate. Vocês acham que faltou ele reconhecer? Foi um péssimo jogo. Não conseguimos melhorar no período de treino. E, enfim, ele voltou com o mesmo repertório de números, argumentando em cima de estatísticas, sem falar do problema de hoje, que foi a eliminação. Eu acho que ele tem que olhar para o que está errado no trabalho dele. E Edmundo? Eu não tenho opinião. Bom, Ilan, eu acho que analisamos então a eliminação de São Paulo.